E uma pesquisa realizada pelo Ibope mostra que os brasileiros acreditam que no lugar da cobrança de tantos impostos deveriam ser cortados os gastos e administrar melhor o dinheiro público e oferecer serviços de qualidade para a população. A pesquisa indica que para 87% dos brasileiros já se considera o atual nível dos impostos como alto ou muito alto diante da qualidade dos serviços públicos. O documento aponta que 90% dos brasileiros consideram que a qualidade dos serviços públicos deveria ser melhor diante do valor dos impostos cobrados. E os números só crescem. Em 2010, eram 81%. Na avaliação dos brasileiros, o Serviço Público de Saúde recebeu 20 pontos. Já a Segurança Pública recebeu 22. A avaliação só é considerada positiva quando passa dos 50 pontos. O levantamento mostra ainda que para 81% dos brasileiros, o governo já arrecada muito e não precisa aumentar os impostos para melhorar os serviços públicos. Além disso, os brasileiros consideram que o nível de imposto subiu nos últimos anos. Para 83%, os impostos estão aumentando muito. Taubaté cedia a 14ª edição do Festival Nossa Arte, realizado por diversas APAES do Estado, e mostra o trabalho de inclusão social por meio das artes. A cidade de Taubaté sediou um dos mais importantes eventos das APAES, o 14º Festival Estadual Nossa Arte. Cidades da região do Vale, Mogi das Cruzes, Lorena, Jaú, Mauá, Patrocínio Paulista, Matão, Pirassununga, Votuporanga, Guaíra, foram algumas das cidades presentes. O público teve a oportunidade de compartilhar e de se emocionar com as apresentações de artes cênicas que tivemos no dia de ontem, de dança folclórica no período da tarde, que também foi no dia de ontem. Ao todo foram 22 apresentações. O festival conta com apresentações de dança folclórica, artes musicais, artes cênicas, exposições de artesanato, artes visuais e artes literárias. Segundo Simone, o primeiro festival no Brasil foi realizado pelas APAES do Estado de São Paulo. E ela explica a importância dessa integração. O festival vem integrar as apresentações como resultado de um grande trabalho desenvolvido pelas APAES em todo o Estado de São Paulo em especial. A arte e a educação já é um projeto permanente, é um programa, a nossa arte já é um programa permanente nas APAES, onde nós trabalhamos a questão educacional, na educação artística, a questão na área da assistência social, os projetos institucionais. E o festival, ele é o resultado final. É uma grande mostra de talentos onde os artistas podem, junto com os profissionais que trabalham nas APAES, estarem mostrando o seu trabalho. Você sabe que nós temos muitos profissionais que hoje ganham através da arte, mas que foram artistas, alunos das APAES. Então, a APAES, através da arte, com a nossa arte, abre portas, profissionalizando através da arte também. Então, na verdade, é um grande trabalho de inclusão social. 600 pessoas, entre artistas, técnicos e acompanhantes de 43 APAES do Estado participam do evento. A Rosângela viajou oito horas de Votuporanga para Taubaté para estar presente na apresentação da filha Nátaly. Foi a primeira apresentação dela. Segundo a mãe, tudo foi muito lindo. E ela aproveitou para falar do desenvolvimento de sua filha na instituição. Quando ela estudava na escola normal, ela não conseguia aprender nada. E hoje, depois que ela começou a estudar na APAES, há três anos, ela vem se desenvolvendo bastante. A APAES é um grande movimento. São mais de duas mil unidades em todo o país. Ela desenvolve trabalhos e atende pessoas com deficiência intelectual a partir do nascimento até o envelhecimento. Todos os atendimentos são 100% gratuitos. E a Coordenadora Estadual de Artes convida você a ajudar. Todos os atendimentos são 100% gratuitos. Ninguém paga por esses atendimentos. Mas todos os atendimentos têm um custo. Então, nós, a APAES, dependemos para a manutenção dos nossos serviços de parcerias com os poderes constituídos, municipal, estadual e federal, com a participação direta da população, da comunidade, que auxilia nos eventos das entidades, nas campanhas, de uma forma direta, com recursos financeiros que possam promover a continuidade desses atendimentos. Então, a APAES precisa muito da ajuda de cada um de vocês, para que possam, nas suas cidades, colaborar, contribuir, para que esse movimento continue atendendo e oferecendo um atendimento que, em especial, é de qualidade às pessoas com deficiência e às suas famílias. O alto número de mortes confirmadas por chikungunya está desafiando médicos e pesquisadores. A doença é transmitida pelo mosquito Aedes aegypti. E, assim como a dengue e zika, não existe um tratamento específico. As ocorrências de saúde envolvendo atletas, delegações e espectadores dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos serão monitoradas 24 horas por dia por centros de operações instalados nas cidades em que vão receber as competições. Nesta terça-feira, o ministro da Saúde, Ricardo Barros, apresentou o Centro Integrado de Operações Conjuntas de Saúde, que vai funcionar no Rio de Janeiro. Uma equipe do Ministério da Saúde, composta por 125 profissionais, vai atuar exclusivamente na coordenação do trabalho realizado em parceria com os estados e municípios envolvidos. Não é aqui o Rio de Janeiro um foco de proliferação da zika. As pessoas estão orientadas pela Organização Mundial de Saúde, que nos apoia nas medidas que tomamos, assim como o Comitê Olímpico Internacional. Portanto, a tranquilidade absoluta, a probabilidade de um turista estrangeiro pegar zika aqui no Brasil neste período dos Jogos é menos de 1 para 500 mil, portanto praticamente zero. Agora, no inverno, a proliferação do mosquito transmissor do zika vírus é menor, mas o mesmo Aedes aegypti transmite outras doenças. E no Nordeste, a preocupação tem sido com o grande número de mortes por febre chikungunya. Foram confirmadas 45 mortes no primeiro semestre na região, contra 35 mortes de dengue e 5 de zika vírus. O número de mortes ainda deve crescer de maneira considerável, já que existem 400 mortes por arbovirose em investigação nos estados do Nordeste, todas sem causa confirmada. As informações foram obtidas com dados das Secretarias Estaduais de Saúde de Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Piauí e Rio Grande do Norte. O governo do Sergipe ainda não indica a quantidade de morte em seus boletins divulgados, e nem a Secretaria Estadual de Saúde informou o número. Segundo o Ministério da Saúde, a região Nordeste é a que mais sofre com a chikungunya. Até o fim de maio, 107 mil pessoas foram infectadas por esse tipo de febre, e a região tem 87% das infecções registradas em todo o país. O número de pessoas infectadas no Brasil neste ano já é quase nove vezes maior do que as registradas em todo o ano passado, quando 13 mil pessoas tiveram a doença. Assim como a dengue e a zika, não existe um tratamento específico para a chikungunya. Os sintomas são tratados com medicação para febre e dores nas articulações. E mesmo com toda a onda crescente de orientação por uma alimentação mais saudável, um estudo publicado numa importante revista científica americana de desenvolvimento humano mostrou que os brasileiros comem poucas frutas, verduras e legumes por dia. O trabalho revisou 23 pesquisas feitas no Brasil sobre esse assunto entre 2005 e 2015. O resultado mostrou que apenas 12,5% dos adolescentes consomem uma porção de fruta, legumes ou verduras por dia. Segundo a Organização Mundial da Saúde, o ideal seriam cinco porções. Entre a população idosa, a situação é um pouco melhor. Em algumas capitais, como Belo Horizonte e Florianópolis, até 40% têm um consumo considerado adequado desse tipo de alimento. Além dos idosos, mulheres e pessoas com maior poder aquisitivo são as que mais comem alimentos mais saudáveis. Mas considerando todas as faixas etárias, a pesquisa mostra que os resultados não são bons. 80% das pessoas estavam, inclusive, equivocadas quanto ao próprio consumo de legumes e frutas, já que acreditavam comer a quantidade ideal. Uma pesquisa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, de 2011, já mostrava que 90% dos brasileiros não consumiam os 400 gramas diários de frutas, verduras e legumes preconizados pela OMS. A ingestão desses alimentos saudáveis ajuda a perder peso, mas depende de quais frutas e legumes são ingeridos. Um outro estudo científico acompanhou a dieta de 117 mil pessoas entre 30 e 40 anos de idade no início do estudo, durante um período de 24 anos. E o resultado diz que o consumo de morango e amora, por exemplo, foi relacionado a uma perda de peso de 500 gramas. Já o consumo de frutas cítricas foi relacionado a uma perda menor, de 112 gramas. Maçãs e peras ajudaram na eliminação de 560 gramas no peso. E legumes como batatas, ervilhas e milho não levaram a perda nenhuma. Dinheiro é considerado o maior causador de brigas entre casais. Vendas no comércio registraram a pior marca em 17 anos. Aumento dos preços deixa a cesta básica ainda mais salgada. A Pai Taubaté cedia festival de arte. Esses são alguns dos destaques mais importantes desta edição. Você pode rever todas as nossas reportagens em reportaessetorial.com. Acesse, compartilhe. Visite também a nossa página no Facebook, Instagram e o nosso canal no YouTube. Nós temos um encontro marcado de segunda a sexta, ao meio-dia e aos sábados e domingos, às 11 da noite. E lembre-se, a boa notícia é, quando Jesus voltar, todo o olho verá. Grande abraço e até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Vou falar para vocês o que é treinamento funcional e seus benefícios. Treinamento funcional está em alta pelo seu dinamismo. São diversas atividades, são diversos exercícios variados, em uma mesma aula. Com isso, você consegue ficar muito mais motivado para quem gosta de um ritmo diferenciado de treino. Consiste em movimentos primitivos, onde você trabalha mais que um grupo muscular ao mesmo tempo, como saltando, girando, correndo, agachando, puxando e empurrando. Entre os exercícios, você pode também acrescentar material como bola, halteres, anilhas, querobels, fitas, cordas. Transcrição e Legendas Pedro Negri